Vamos pra Paris, Potter? Onde é que nós estamos em Paris, Potter? E aí, gurizada, tudo bem? Bom dia, boa noite. Aqui quatro horas a mais, dez e alguma coisa, então, né? E eu estou no bairro do Marré, né? Primeiro aquela coisa clássica, quando a gente viaja aqui no Cachapreto, eu mostro os carros pra Alcenar. Olha ali, Alcenar. Fiat 500, olha aí, ó. Eee, Fiat 500. Eee, Cereputão. Mini Cooper, outro. Eee, Cereputão. Outro. Eee, Cereputão. E aí, Alcenar? Nissan. Aí é o Nissan. É Nissan? É Nissan, Nissan, Nissan. Eu nunca vi isso aqui no Brasil. SUV? É. É o Nissan? Que que é isso? Cashway? Cashpai? Cashway. Cashoyer. É. Deve ser uma Kicks maior. Esse aqui não foi aquele que tu teve? Esse aqui é de cheirador, né? É, não, eu tinha um outro. Não, esse é o A3. Eu tinha um deputado, então, quero um. Esse é de cheirador. Esse é de cheirador e de dono de casa noturna. Exatamente. Não, porque assim, se Doha, aquele dia que eu passei por Doha, era a cidade do Alcenarco, aqueles caminhonetão e tudo mais, né? Obviamente que Paris não tem a menor possibilidade de ter uma caminhoneta daquela lá. Você não entra nas ruas. Não é. Não é. Aliás, o cara que tá estacionando carro aí, no centro de Paris, é um, no mínimo, milionário. Porque não existe que ter carro. Não, não, mas assim, pelo privilégio, entendeu? O cara que mora aí, estaciona o carro, ele tem dinheiro. Sacou? Sim. Ah, certamente. Mas não tem garagem. Certamente tem dinheiro. Não, não tem garagem. É, não tem. Porque não vão roubar, né? Tem muita moto mesmo, no frio aqui, ó. Os caras andam de moto. De motinho. Essa aqui é uma Vespinha, ó. Uma Vespinha. Uma Vespinha. Olha. Tu vai alugar moto aí pra passear, pô? Tá pela rua? Cara, tá muito frio, cara. Tá um frio. Um frio cortante, ó. Esse Smart, o que que é? Smart. Smart. Esse aí é de... Pô, isso aqui, ó. Tem muito aí, essas motos de três rodas, hein? Isso aqui, ó. Infelizmente, não tem no Brasil. Essa moto com essas duas rodas aqui, ó. Na frente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deve pra ver direito? Tu ia adorar isso aí, né, Potter? Pá, isso aqui ia ser bom pra mim. É bom pra tirar de buraco. Se dá pra ganhar uma família ali dentro. Dá pra botar no caixote o nenê. Olha ali, ó. Ali tem os imigrantes. Passou o táxi. Ali. Bicicleto. Não, eu vou fazer... Se tu achar algum cachorro, fala. Chupa, Jolie. Chupa. Será que eles vão entender? Eu acabei de mostrar. Eu acabei de mostrar ali um cachorrinho pra vocês. Que parecia o Jolie mesmo. Ele tava com abrigo de moletom. Jolie! Cachorro com abrigo de moletom, né? Chupa, Jolie! Potter, que tipo de impressões tu teve? É a tua primeira vez em Paris, né? Como tu te sentiu aí na cidade, chegando aí? Ah, a cidade é do caralho, né, cara? A cidade realmente é do caralho. Tudo que falam de Paris é verdade. Tem a Paris que tu quiser, pra quem quiser. Do jeito que quiser. Tu quer uma Paris mais Arthur Gubart que tu vai ter? Tu quer uma Paris mais Potter vai ter? Pedro e Manioto não tem. Pedro e Manioto não tem. Tem vinho, bastante trago. Ah, é, tem do vinho. Tem vinho e conhaque. Trago e fumar na rua e tomar café. Tomar café. Parei de fumar, mas aí eu fumava como louco. Cigarro pra caralho, vinho pra caralho, né? Tem aquela Paris mais rica, né? Enfim. Tem a Paris mais pobre, obviamente, né? Mas essa nós não vamos, né? Aqui, no caso, é mais longe de tudo aqui. Aqui é bem nos arredores. É difícil de ter. Não é tipo o Rio de Janeiro, né? Ó, isso aqui é uma passagem, ó. E aí, encaro ou não encaro? E claro que sim. É super seguro, pode ir. É, aí é bem tranquilo chegar lá. Eu queria que tu parasse em um daqueles estabelecimentos de muçulmano que eles vendem shawarma e kebab. Eu acho que eu tô num bairro que não vai ter muito isso aí, Arthur. Era Sam o quê ali? Sam? Fala aí, Arthur. O que é? Peraí que eu não consigo ler. Sam Paul. Passagens... Passagens... Mechupas. Mecentor. Mecentas. 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 Tá, e tu tava em casa e saiu pra dar essa passeada aí, pra participar do Cacha Preto. Olha ali, ó, Samara. Uma caminhonete, ó. Olha ali, a primeira. Uma Land Rover, né, Samara? Ah, é uma Land Rover? Eu acho que é uma Land Rover. Acho que é. Já tá com o piso galera, tá ligado? Uma Range Rover. Uma Range Rover. Ah, é a Evoque. A nossa Evoque aqui. É a do Capu. É. Que pi. Que pi. Que pi. Mas ela não tem Evoque escrito. Na porta-malas, quer dizer alguma coisa? Quer dizer que caiu as letras. Ou ele quer fingir que ele tem uma melhor. É, enfim. Enfim. Ó, aqui tem mais uma, ó. Ruazinha escondida, ó. Como era antigamente, né, cara? Eu tava... Eu tô... Eu tô relendo um livro sobre a história de Paris. Cara, eu tô pisando aqui, ó. Em ossos, em sangue. Essa cidade é uma das cidades que mais... Que mais se matou na história da humanidade. Muita gente foi assassinada em Paris. Muita gente. Muita, 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 muita gente. Imagina, mais de mil anos, né? Então é uma cidade mais violenta da história da humanidade. Hoje é uma cidade tranquila, que eu tô com o telefone caro aqui carregando, conversando com vocês. E eu não acho que ninguém vai vir aqui e encher meu saco, entendeu? Mas, enfim. É uma cidade que tem uma história muito, muito fodida. muito fodida mesmo. Então, hoje tem os seus problemas. A gente chegou aqui, tinha uma greve que 1 milhão e 200 mil pessoas foram pra protestos no país inteiro. Então, tipo assim, isso é uma cara deles, assim, sabe? Olha como tem essas coisas aqui, cara. Sim, cara. Entra aí pra tu ver. São as passagens antigas. É que o que acontece? Esses prédios em Paris, a construção em Paris, ela foi feita em prédios em formato de U. Todos eles no centro têm esse espaço no meio aí, que tem um lugar pra estacionar carro, moto e tal. La Village, São Paulo. Tá aí, ó. Olha aí, ó. La Village, São Paulo. Porque nós estamos na rua de São Paulo, né? Gente. Do Santo Paulo. No caso, São Paulo, né? Que é uma homenagem ao clube do Brasil. Gente. Não tem nada a ver com o cristianismo. Nada, nada. Vou seguir por aqui, ó. Tem mais um, ó. É uma dica aqui que um ouvinte nos dá. Tira da tomada. Não tem como. Não tem como. Olha ali, carro elétrico, cara. Na rua. Esse aí é o que tu botou na tua casa, né? Na rua. Não, esse aqui é muito caro. Isso aqui carrega na hora. Isso é relapsaço. Ó, esse aqui tá carregando. Não sei que carro é esse aqui, ó. Eu sei mais. É o... Ah, o ID3 da... Ah, já tem aí, ó. Elétrico, né? Já tem aí. Isso aí vai custar 300 mil no Brasil. Por baixo. Muito mais. E o cara paga, será? Isso aí na rua? Deve pagar uma assinatura, né? Para poder usar, né? Paga aqui, ó. Quanto que custa para abastecer a Disney? Deixa eu ver. Para quem não sabe, a XT é pagar. Eu não sabia. Ó, Demare... Demareu na porre na boca. Suivê? O cara não consegue, né? Não consegue. O cara não consegue. O cara não consegue. O cara tá sendo Demareu na porre.